O atual Código Florestal Brasileiro que regula o uso dos solos e define as regras para as propriedades rurais tem mais de 40 anos. E agora, depois de anos de discussão no Congresso Nacional, ele será substituído. O novo texto prevê responsabilizar todos pela recuperação ambiental e punição para quem desmatar. A ideia é, quem desmata mais vai ter que restaurar mais. E para garantir desenvolvimento e preservação das florestas brasileiras, foram feitas modificações em alguns pontos do projeto do novo Código Florestal, aprovado no mês passado pelo Congresso. São 12 vetos e 32 modificações ao texto do Código Florestal aprovado pelo Congresso Nacional. A ideia é garantir desenvolvimento sustentável sem prejudicar o meio ambiente. O governo deixou claro que não vai ocorrer anistia para os produtores rurais que desmataram áreas de preservação permanente. Nas palavras da ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, não vai haver anistia para ninguém. Nós queríamos, na realidade, ter uma restauração ambiental em que todos pudessem fazer e ninguém fosse anistiado nem flexibilizado, como é um termo que foi muito usado durante o debate do Código Florestal. E também em relação à questão do interesse público. Essas são as razões que justificam os diversos vetos, diversas inclusões e revisões, mas, enfim, esse é o conjunto de argumentos que o governo apresentará ao Congresso Nacional. O governo adiantou hoje algumas modificações que serão feitas no texto do novo Código Florestal. Uma delas prevê recuperar a vegetação natural em áreas de preservação permanente, chamadas de APPs. Todos terão que contribuir para a recomposição de áreas de preservação permanente que foram utilizadas ao longo dos anos. Mas estamos dizendo que esta recomposição será uma recomposição que vai levar em consideração, proporcionalmente, o tamanho da propriedade de cada agricultor, de cada proprietário rural no nosso país. A produção em encostas e topos de morros vai passar por uma vistoria na hora do licenciamento ambiental. Proteger topo de morro é uma função estratégica para a agricultura brasileira, inclusive, porque é área de recarga de recursos hídricos. É a área de proteção de solo para não descer o morro e causar uma fatalidade embaixo. Então, a proteção, além da questão ambiental, de ter espécies raras, de ter espécies importantes, tem uma proteção estratégica para a função da propriedade agrícola. Mesmo com as mudanças, a produção agrícola do país está garantida. Eu não tenho dúvida que o Brasil não perderá a sua capacidade de produção. As alterações feitas pelo governo ao texto aprovado no Congresso Nacional sairão por medida provisória, que será publicada na próxima segunda-feira. A MP passa a valer como lei a partir do momento em que for assinada pela presidenta Dilma Rousseff e publicada no Diário Oficial da União. Mas ela precisa ser aprovada no Congresso Nacional em, no máximo, 120 dias, se não perde a validade. Do ponto de vista do governo, o debate público, o debate democrático se travou no decorrer desses meses em relação ao Código Florestal no Congresso e na sociedade. Produzir um acúmulo que, com aperfeiçoamento, com discussão técnica que o governo travou nessa fase de sanção, é consistente o suficiente para permanecer o texto no Congresso Nacional. Nós temos confiança na qualidade do que está sendo proposto. Legenda Adriana Zanotto